Três dicas rápidas para você escolher o seu plano de saúde. Primeiro, pense no que você realmente necessita. Planos de saúde podem oferecer coberturas diferentes. Por exemplo, os planos hospitalares, que possuem coberturas apenas para internações. Ou então, os planos que possuem a cobertura completa. Que é para urgência e emergência, consultas, exames, terapias, internações e cirurgias. Segundo, veja se os hospitais e clínicas que você tem preferência estão na rede credenciada do plano. Não adianta ter um plano que não atende perto de sua casa, trabalho, regiões que você mais frequenta. Terceiro, pense no seu bolso. Alguns planos são mais caros, entretanto, possuem uma área de cobertura maior. Como, por exemplo, os planos de abrangência nacional. Outros são mais baratos, porém com uma abrangência menor, a abrangência regional. Fala aí, ficou mais fácil agora escolher seu plano de saúde? Agora que já sabe como escolher o melhor plano de saúde para você, vem falar com o time da corretora mais bem avaliada do Google. E faça agora mesmo sua cotação online e aproveite os nossos descontos exclusivos. Compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.